Tá, Lucas, retire-se da sala. Bom, é o seguinte, muitas pessoas no nosso vídeo do Coringa, que é o vídeo sem spoilers, que você pode ver aqui do lado, falaram, ah, mas a crítica tá rasa, a crítica não explica nada e não sei o quê. É porque, na verdade, ela tem que ser primeiras impressões, né? A gente não pode dar todas as informações para as pessoas logo de cara, porque vai perder a graça de assistir o filme. Mas se você, pessoal, quanto em risco, quiser saber mais detalhes sobre a trama de Coringa, você pode assistir esse vídeo aqui agora, que a gente vai fazer um comentário completamente cheio de spoilers. Então, a gente vai explicar para você alguns aspectos importantes da história desse filme, da história desse filme protagonizado pelo Joaquin Phoenix. Então, se você não quiser saber sobre isso, pare o vídeo agora e volte depois que você assistir o filme. Mas, se você quiser saber, pessoal, quanto em risco, ou se você já viu o filme e quer continuar aqui com a gente, então, seja bem-vindo! Lembrando que agora a gente tem horário para lançar os vídeos, então, toda segunda, a sexta, a gente vai lançar um vídeo às 10 e um vídeo às 18. Se tiver dois vídeos. Se não tiver dois vídeos, a gente vai lançar só às 18. E nos fins de semana a gente vai lançar vídeos às 11 horas da manhã. Tem um cachorro latindo lá fora, mas vamos tentar ignorar. Pois então, falando sobre esse filme dirigido pelo Todd Phillips, a gente tem o seguinte. A gente tem que o Arthur Fleck, que é o Coringa, né? Ele é um cara praticamente, claramente, sociopata. Mas por que ele se torna esse sociopata? Porque houve algumas coisas no decorrer da vida dele, como ele até fala, que ele não teve um minuto de vida feliz, né? Foi só dor e tristeza durante toda a sua vida. E ele tem algumas coisas que fazem com que ele tenha essa mentalidade mais voltada para a sociopatia. A primeira delas é que, no decorrer do filme, ele descobre que ele é adotado. E isso deixou ele, obviamente, chocado. E depois ele acaba descobrindo que a mãe dele também é doente mental. Ele passou o tempo todo cuidando da mãe, achando que ela só é uma pessoa doente, uma pessoa fraca. Só que, na verdade, ela foi internada no Asilo Arkham, o famoso Asilo Arkham. E ela é pirada, ela é louca mesmo. E ela inventou que ele era filho do Thomas Wayne. Que, no caso, para quem ela trabalhou durante muito tempo, ela trabalhou na casa do Thomas Wayne. Então, ela acaba fantasiando que o filho que ela adotou, na verdade, é um filho que ela teve de verdade com o Thomas Wayne e que eles tiveram um caso. Então, no decorrer do filme, você vai descobrindo isso e tudo isso vai piorando a cabeça desse sujeito que já tinha esses problemas. Porque ele era uma pessoa muito sensível, uma pessoa que, tipo, não tinha muito contato social. Então, tudo isso vai piorando as coisas na cabeça dele e vai chegando num crescendo, né? Mas, provavelmente, a principal revelação que é feita no enredo deste personagem, Dr. Fleck, é que ele foi abusado pelo namorado da mãe. Ele foi espancado e amarrado em um radiador com uma baita lesão na cabeça. E, provavelmente, isso também desencadeou vários traumas na cabeça do Arthur Fleck e fez com que ele tivesse essa personalidade um tanto quanto afastada de empatia com os outros, né? Apesar de ele ser um palhaço, ele não tem empatia nenhuma com a sociedade. E isso são as revelações que são feitas, mas, na verdade, tudo já começa quando ele se sente rejeitado pela sociedade. Uma das primeiras cenas do filme já mostra que ele é uma pessoa que não reage quando é abusado, ou quando as pessoas tiram o sarro dele, ou quando o agrigem, né? Tipo, ele é espancado por adolescentes no começo do filme, quando ele tá trabalhando lá com a placa e tal. Então, tudo isso faz com que ele tenha um sentimento muito grande de raiva interna. Aquilo vai crescendo e isso sai em forma de uma risada nervosa que ele tem, que é uma coisa que é totalmente dissociada do humor dele. Ele pode estar triste, mas ele tá dando risada por conta desse problema que ele tem aí, desses traumas, né? Então, tudo isso vai fazendo com que esse personagem tenha várias camadas de personalidade, várias camadas de problemas que são muito bem atuadas pelo Joaquim Phoenix. Tipo, ele consegue transmitir isso com expressão corporal, ele consegue transmitir isso principalmente com o rosto, porque o filme é cheio de closes, né? Tipo, o filme fica bem perto da cara dele o tempo inteiro mostrando todos os sulcos da cara dele, né? Tipo, fica aquela cara toda cortada e tal. Parece realmente que ele é uma pessoa muito sofrida, ele emagreceu pra caramba pra fazer esse filme, acho que mais de 25 quilos, se não me engano. Então, é um personagem completo que o Joaquim Phoenix conseguiu fazer neste filme. E por conta de toda essa história também, obviamente, por causa do roteiro muito bem escrito, muito bem delineado e que é importante dizer que não tem quase nada a ver com aquilo que a gente conhece do Coringa, do Cânone da DC. Ele nada mais é do que um personagem que foi reimaginado por uma outra história, por um outro contexto. Aí, esse cara cheio de problemas, já vai estar tendo todas essas coisas acontecendo na vida dele, aí, finalmente, ele resolve reagir quando ele é abordado por três homens no metrô. Esses três homens estão mexendo com uma menina no metrô, provocando ela, ele começa a ter o surto de riso dele, os caras vão lá, mexem com ele, né? E ele acaba atirando nesses caras, porque ele recebeu de um dos seus colegas de trabalho uma arma, uma arma calibre 38, pra que ele pudesse usar. Ele até foi demitido por conta do uso dessa arma dentro de um hospital, olha só as ideias. Mas ele acaba matando essas três pessoas e, a partir daí, começa a história real mesmo do Coringa, porque as pessoas de Gotham City começam a imaginar. Poxa, ele matou essas pessoas que são de Wall Street, vamos dizer assim, Wall Street deles. E essas pessoas ricas que trabalham pro Thomas Wayne, então, são pessoas ricas que ficam abusando das pessoas pobres. Então, tem que matar mesmo. Daí, começa já toda uma outra história aí que fala sobre isso. Tudo isso, essas três assassinatos que ele comete dentro do Metroid, que desencadeiam a soltura do Coringa, quando ele começa a se sentir mais livre. E outra coisa que aconteceu com ele um pouquinho depois disso, foi que ele assiste o programa do personagem do Robert De Niro, que é o Murray Franklin. Ele é um apresentador do talk show, meio debochado, parece o Jay Leno, parece o David Letterman e tal. Então, ele tem essa coisa de ficar zoando as pessoas na televisão e tal, e ele acaba vendo um vídeo do Arthur Fleck fazendo um stand-up completamente sem graça em um clube de Gotham e exibe no programa. E isso acaba também fazendo com que aquela raiva que ele sente dentro dele, acabe transbordando cada vez mais. Ele se sente humilhado, ele se sente desprezado pelos poderosos da cidade, tanto pela sociedade em geral, quanto também pelos poderosos. Até quando ele foi tentar conversar com o Thomas Wayne, ele acaba tendo uma briga com o pai do futuro Batman, que nega que é pai dele, enfim. Tem toda uma coisa que vai fazendo esse personagem crescer cada vez mais. E principalmente, é uma coisa muito importante isso que eu vou falar agora, porque é isso que tem gerado muita crítica também. Ele fantasia a respeito de um relacionamento que ele tem com a vizinha dele. Ele fica se imaginando, ele se vê com ela, se vê andando com ela, vê ela no stand-up que ele faz, andando com ela na rua, mas na verdade é tudo coisa da cabeça dele. Quando ele finalmente entra na casa dela, ela tem um susto, né? Tipo, o que esse homem tá fazendo aqui? E aí a gente fica sabendo que é tudo coisa da cabeça dele, então o Arthur Fleck tem esse problema de ter contato com pessoas, qualquer pessoa. E quando ele descobre toda a verdade sobre a mãe dele, aí que ele realmente surta de vez, porque a única pessoa que ele realmente gostava, que era mãe, realmente mentiu pra ele o tempo todo. Mas não porque ela quis, porque ela tinha problema mental, né? Então ela acabou inventando essas coisas e falando pra ele. E, enfim, ele acaba matando ela. Então com esse perfil todo traçado, a gente pode chegar a duas conclusões. O filme, ele pode ser interpretado de duas formas. A primeira delas é que o filme realmente tem essa polêmica de glorificar as pessoas que podem ser... O Arthur Fleck, ele tem toda a pinta de ser um incel, né? Pra quem não conhece a palavra, ele é o involuntary celibatary, em inglês. Ou celibatário involuntário, uma pessoa que não tem contato físico, sexual com outras pessoas. Então essa raiva, ele acaba descontando nas pessoas e não tentar ver nele o problema. Então ele acaba se irritando com as pessoas por ele não conseguir ter relações sexuais, ao invés de ele tentar resolver isso com ele mesmo. Então o filme glorifica as atitudes do Arthur Fleck por ele realmente como se fosse uma recompensa. Ah, eu tô revoltado com a sociedade, a sociedade não me entende, não me compreende. Então eu vou botar fogo nisso aqui porque as pessoas não me entendem. Isso pode ser interpretado realmente como um grande problema, né? Vai gerar muita discussão. Não tô chegando aqui ao ponto de falar se é certo ou errado. Isso é uma outra história. É um pensamento próprio meu, mas eu tô dando aí a interpretação mesmo que esse filme pode ter. A outra interpretação é que esse filme pode ser encarado como se ele fosse um filme anarquista. Porque o Arthur Fleck pode ser visto também como uma pessoa outsider, né? Tipo, uma pessoa que tá à margem da sociedade, que resolve se revoltar contra ela e tacar fogo em tudo pra tentar mudar essa sociedade de certa forma. Por isso que no filme as pessoas que estão lá em Gotham City acabam indo na dele, tipo, comprando a ideia dele, comprando o que ele representa, ele vira um símbolo, né? Assim como aconteceu em Vez de Vingança também. Então tem toda essa história que pode ser interpretada assim. Então, na verdade, resumindo, o filme pode ser interpretado tanto quanto de direita quanto de esquerda e todos os dois podem odiar o filme igualmente. Na sessão que eu fui, o filme foi bem dividido. Tipo, metade das pessoas gostaram muito e a outra metade não gostou, achou que o filme é realmente problemático. Aí vai depender de cada um, de como você interpreta a história. Mas, tecnicamente, o filme é irrepreensível, é um filme maravilhoso no que diz respeito à atuação, no que diz respeito ao seu roteiro, muito bem escrito, que trabalha esse personagem de uma forma muito boa e também faz com que o filme seja até um pouco lento no começo, porque ele tem que dar essas coisas do Arthur Fleck pra gente, pra gente entender esses pequenos pedaços, pra gente poder entender quem é essa pessoa, pra depois entregar a apoteose que vem no fim. É isso que faz com que o filme seja tão bom assim e é por isso que ele recebeu aqui da gente a nota nova. Ele poderia ter alguns problemas, isso você pode ver no outro vídeo também. Mas, aqui, a gente tá discutindo exatamente como que o Coringa foi delineado, esses spoilers que a gente tá dando. Eu acho que quando começa a apoteose dele, quando ele mata a mãe dele e depois ele vai pro programa, quando ele é convidado pelo programa do Murray e ele vai como convidado e acaba confrontando o Murray lá por conta da humilhação que ele sofreu e ele mata o Murray ao vivo, na frente de todo mundo, ele se declara e aquilo é como se fosse uma declaração de intenções dele. Tipo, eu sou assim, eu sou essa pessoa e vocês vão ter que me aceitar querendo ou não. E aí a cidade, né, o povo mais sofrido da cidade compra essa história e acaba usando as máscaras e tal. Assim como aconteceu com a máscara de Guy Fawkes, né, no Vejo Vingança, como eu falei. Tem toda uma história aí que realmente faz sentido. Então, é isso. Eu acho que se você tiver alguma outra interpretação, outra coisa que você queira falar sobre o filme, você pode deixar aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em discutir com você. Então, a gente se vê aqui no canal 5 Tons pra falar mais dos filmes e das séries que estão sendo lançadas na Netflix, na Amazon e também os lançamentos do cinema. Um abraço pra você e a gente se vê aqui. Tchau.